126 mil reais o lance inicial desse carro, você vai tirar até o plástico, até o plástico aqui de carro novo vai ter que tirar Olha só que coisa linda, que coisa linda o motorzão V6 dessa BMW M6 Pessoal, desse Audi Q7 com chave reserva, manual e chave reserva esse carro aqui no Leilão Golfão, aí vocês pedem muito para ver, olha só esse Volkswagen Golf Sportline 2012-2013 Aqui é mosca branca, mosca branca aí no Leilão Esse Cruze Hat pessoal, com câmbio manual Pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Estou aqui no Freitas Leilões E olha só, vamos começar esse vídeo bem, Leilão agora essa semana de veículos, tem vários carros E aqui fora tem vários carros aí pessoal, importados, SUV top de linha, de luxo aí Vamos começar com essa BMW X4 Série M, hein? Série M que vai para Leilão agora essa semana Essa BMW X4 pessoal, está com o lance inicial, ela é 2022, 2022, mostra lá dentro, tablet, cheio de tablet aí 2022, 2022, 126 mil reais o lance inicial desse carro, você vai tirar até o plástico, ó Até o plástico aqui ó, de carro novo, você vai ter que tirar, hein? Olha só que coisa linda, hein? 126 mil reais o lance inicial, valor de mercado desse carro aí, FIP desse carro pessoal 449 mil reais, 450 mil reais a FIP desse carro aí pessoal Então vai comprar bem abaixo aqui do valor de mercado Olha aí, mereceu muito o like aí desse carro aí Vamos lá, vamos aqui pessoal 170 mil reais o lance inicial desse carro aqui Dessa M6 V8, 556 cavalos de potência Vamos, deixa eu abrir aqui o capô dessa, dessa nave aqui Vou mostrar para vocês, olha só que coisa linda, hein? Que coisa linda, motorzão V6 dessa BMW M6 Pessoal, essa daqui é carro, hein? Se você tem um amigo rico aí, que gosta de carrão assim Já compartilha com ele, compartilha com ele esse vídeo aí Que ele vai gostar muito aí, de ver aí pessoal O lance inicial dela, se eu pegar aqui, ó Não, 86, hein? 86 mil reais o lance inicial 350 mil reais a FIP desse carro, hein pessoal? 80 mil o lance inicial Você viu que ela teve um sinistro, né? Teve um sinistro aqui na lateral Então, você vai ter que comprar, consertar Mas comprando baratinho pessoal Conserta aqui, com certeza Ou você vai se divertir muito acelerando esse carro aqui Ou vai ganhar dinheiro, hein? Dinheiro bem legal aí, com esse carro EVD Vamos ver as outras SUVs de luxo Depois nós vamos lá para dentro pessoal Lá dentro tem muito carro, muito carro baratinho E também carro bom Olha só essa Audi, hein? Audi Q7, pessoal Audi Q7, aí Carro top, aí 178 mil o lance inicial desse carro, hein pessoal? 500, mais de 500 mil reais a FIP desse Audi Q7 Com chave reserva, hein? Manual e chave reserva, aí Esse carro aqui no leilão Então pessoal, muita oportunidade, hein? Oportunidade para quem tem muita grana E oportunidade também para quem não tem tanta grana Pessoal, assim Esses carros aqui, para você que tem grana para investir Compensa muito comprar um carro desse daqui Porque a margem de lucro é muito grande Vai demorar para vender? Vai demorar Vai demorar aí Seis meses Ou mais, né? Para vender um carro desse Mas meu amigo A margem desse Compensa muito mais pegar um carro desse Do que pegar vários carrinhos aí Mais populares, né? Que é mais baratinho Com vários riscos Esse aqui só vai ter um risco só, né? Você olhar direitinho, avaliar direitinho Só vai ter um risco aí bem curto Agora você pega muito carrinho aí, né? Baratinho, detonado Cara, compensa muito mais, hein? A margem é muito maior E vamos ver Vamos ver aquela Land Rover Range Rover Sport, pessoal Olha só Que coisa linda também Vai para o leilão essa semana, hein? Essa semana Essa Range Rover Sport Deixa eu pegar os dados dela aqui Já estou no meu blog, né? Leilão Descomplicado Eu já publiquei, hein, pessoal? Só lembrando, olha aqui, Otávio Pessoal, eu publico sempre nos meus blogs Leilão Descomplicado, né? Com antecedência os leilões, hein? Esse daqui e outros leilões aí E depois distribuo nos grupos do WhatsApp Então se você não me segue nos grupos do WhatsApp E nem no Telegram Já clica, o link está aqui na descrição E no primeiro comentário fixo Entra nos grupos ali Que eu sempre mostro para vocês, né? Os leilões As oportunidades que estão acontecendo pelo Brasil E também entra no meu blog LeilãoDescomplicado.com E já tem as informações ali Deixa eu pegar as informações Dessa... Dessa nave aqui Ela está... Ah, tá não Está no site aqui Está no outro já Ó, lance inicial Dessa Evoca, hein? Em 2019, 2019 190 mil, pessoal O carro também aí De cento... De quinhentos... Meio milhão de reais aí De FIPE desse carro, hein? Linda, hein? Linda, linda, linda Essa... Range Rover Sport, hein? Range Rover Sport aqui Que coisa linda, hein, pessoal? Essa aí fechada na película, hein? Fechada na película Assim, ó Essa coisa azulzona aí, ó Azul petróleo pretona aí, cara Fica linda, hein? Agora vamos lá pra dentro Vamos voltar pra realidade Vamos lá pra dentro Ver uns carrinhos, né? Umas caminhonetes Uns carrinhos mais Da nossa realidade, beleza? Entramos aqui no galpão Então o pessoal está arrumando ainda O pátio pro leilão de amanhã Olha só quanta coisa tem aqui, hein? Aqui já está mais a nossa realidade, né? Ó, tem Prisma C3 HB20, pessoal HB20 semi novo Legal Olha só esse golfão, hein? Golfão aí vocês pedem muito Vem cá, ó, tá? Golfão aí vocês pedem muito Pra ver Olha só esse Volkswagen Golf Sportline 2012-2013 Já publiquei no meu blog, hein, pessoal? Já tem lá Quem não viu ainda Tá perdendo tempo, hein? Tá com o lance inicial De 22 mil reais, hein? 22 mil reais O lance inicial desse Golf, pessoal Então tá aí Carrinho bom aí Né? Ó, com teto solar, hein? Raridade com teto solar Isso aqui é manual também Ou é automático? Manual Manual, hein, pessoal? Isso aqui é mosca branca, hein? Pra ter uma gurizada Esse pessoal que gosta de acelerar carro Gosta de andar Rolêzinho à noite Rebaixar carro Adora esse Volkswagen Golf Agora tu quer um carro bom de mercado? Um carro pra revender Dinheiro na mão E baratinho Que tal esse Honda Fit? Pessoal Tem bastante Honda Fit E esse carro aqui em São Paulo mesmo, meu amigo É dinheiro na mão Na região onde eu moro também Interior de Santa Catarina Também é dinheiro na mão Esse carro aqui Esse Honda Fit Tem veículos pra todos os gostos E todos os bolsos Tem moto também Tem mais moto lá na frente Tem HB20 A gente passou ali pelo HB20 HB20 Carrinho semi novo aí Pra você que é motorista de aplicativo Que é pegar um carro aí Pra dirigir em aplicativo Tem muito motorista de aplicativo Vindo aqui no leilão Pegar carro aí Pra Colocar pra trabalhar E também Tem muita gente comprando Pra alugar, hein, pessoal? A compra E aluga aí pra motorista de aplicativo, pessoal Então tem Tem bastante, ó Tem um Voyage na frente aí, ó Já mostra esse Voyage aí Já mostra o Voyageão aí também Ó, motorista de aplicativo Muito carro semi novo aí Bom pra você trabalhar Aqui no leilão, hein Agora, você quer caminhonete? Vamos lá É, isso aí Você quer caminhonete? Vamos lá Você quer caminhonete? Tem essa Amarok Tem duas Amarok aqui, ó Só que tem duas Amarok E tem uma S10 aí Que eu vou achar pra vocês também Nesse leilão, hein Olha só Essa Amarok V6, ó O pessoal é meio Meio a pé atrás com a Amarok Você sabe, pessoal? Essas mais novas aí Já não tem aqueles problemas No antigo, hein E essa V6 aqui, meu amigo Dá benga aí Dá benga em qualquer caminhonete Pode vir em Hilux Pode vir em qualquer Injeta O pessoal tá falando Que ela dá benga e injeta, velho Já tem assim Ela deixa pra trás Já é tão pra trás aí Deixa eu ver o lance inicial Dessa Volkswagen Amarok V6 Não, a outra ali A outra 2010, 2011 Ó, essa aí Mostra ali em cima, ó Chave reserva, hein Chave reserva Deixa eu pegar aqui O lance inicial Essa daqui Essa daqui é 35 mil reais, hein Pessoal 35 mil reais O lance inicial Dessa Volkswagen Vai subir Bastante Vai subir Bastante, né Porque é a Amarok É a Amarok, né É caminhonete E é V6 Essa daqui Mas, olha só Tá aqui as coisinhas Ó, do step Do engate também Que eles tiraram ali Então tá tudo aí, pessoal Tá tudo aí pra vocês Essa Amarok, hein E tem a outra também A outra 2010 2011 A outra Volkswagen Amarok Opa Confundi Confundi, pessoal É a outra ali Que é 35 mil reais O lance inicial A 2010, 2011 Aquela ali Vou dar uma olhada Depois Eu publico ali pra vocês No blog Beleza? Olha aí Olha aí Que coisa linda Essa Volkswagen Tá com o pneu furado Aí, né Tá com o pneu furado Você vai ter que vir Vai ter que dar Ou encher o pneu Ou, né Já consertar O furo dele Mas, tá aí Tá precisando de uma caminhonete Aí Pra colocar na roça Na fazenda Aí Ou, né Pra trabalhar No dia a dia Aí Tem essa Volkswagen Amarok Aí Amarok Aí tá boa Você compra as duas Você compra aquela V6 Ali pra você Né Pra você rodar Com a família Tudo E Ah, essa daqui Deixa na mão do espião Ó Hyundai i30 Hein, pessoal Olha que coisa linda Hein 2000 Tem até o Deixa eu ver Se eu pego aqui Os dados dele Desse Hyundai i30 Olha só Hein Esse daqui Deixa eu entrar no site Enquanto eu tava Vou mostrar Não tá aqui Depois eu publico Pra vocês ali E distribuo Nos grupos Do WhatsApp Hein Ó Tem esse tampinho Também Olha só Esse Carre aqui Esse Toyota Aqui Pessoal Que coisa linda Esse carro Que é um carro Super luxo E Toyota Pessoal Pra você que roda pouco É você que roda E mora no interior Ou vai Ou trabalha de trem Mora perto do trabalho E não roda muito O carro fica mais Não consome Tanto gasolina Cara Compensa muito Um carro desse É um baita carro Manutenção Muito boa É Toyota E é um carro Super confortável Agora pra você Que roda muito No dia a dia E mora Aqui em São Paulo Cidade grande Trabalha longe E roda muito E já não compensa Pessoal Que a gasolina Hoje Mesmo com essas Baixou ultimamente A gasolina Mas ainda está caro Ainda está caro Pra manter um carro Daquele Etio Esse aqui Está bonitinho Esse etio Dessa cor Nunca tinha visto Esse azul Azul Meio verde Está bonitinho Esse carro E é um baita Carro também É feio É um pouco feio Esse carro Aqui Só não gostou muito Então É um carro Aqui Que não tem Muita procura Pessoal Não tem muita procura No leilão Também sai com os preços Bem abaixo Do valor De mercado E E é um carro Que pra você Que quer trabalhar Tanto em aplicativo Ou no dia a dia Vale muito a pena Esse Toyota Etios E olha só Vamos aqui Mostrar Os dois ali O Subaru Opa O pessoal Está organizando O leilão Só atrapalhar Eles um pouco Aqui Olha só Opa Olha só Pessoal Fit Bastante Opa Cuidado Cuidado Então É bastante Fit Aqui nesse leilão E olha só Aqui eu vou mostrar Para vocês Tem esse Subaru Emprens Aqui Olha só Que coisa linda Que coisa linda Esse Subaru Aqui Carro Muito bom Muito bom Esse Subaru E assim pessoal Carro Carro japonês Dispensa comentários E é um carro Muito raro E um carro Muito bom De De venda Tem um público Muito específico Com certeza Você anunciou Um carro desse Tem gente Que atravessa o país Para vir buscar o carro Ah você está lá No Nordeste Neguinho Vai sair daqui De São Paulo Vai sair do Sul Para lá no Nordeste Buscar o carro Então esse aqui Esse aqui é Mosca branca Mosca branca Aí no leilão Isso aqui está Eu já publiquei No meu blog No mercado No meu blog Leilandoscomplicado.com Esse Cruze hatch Pessoal Com câmbio manual 2014 2014 Esse Cruze LT hatch 31 mil reais O lance inicial É um carro assim Tem a galera Chora boy Ficha Pessoal que gosta De dirigir Rebaixar carro Adora esse carro E é um carro Raro Tem sedã Tem bastante Mas o Cruze hatch Pessoal É um carro aí Que saiu pouco É difícil de encontrar Tá difícil de encontrar Hoje no mercado Bom né Em boas condições Normalmente Está na mão aí De gurizão Que já ressuscitou O carro Umas duas vezes Já detonou o carro Bateu Rebaixou Arrebentou o carro E já ressuscitou o carro Aí umas duas vezes E está para vender Tem carro tanto De seguradora Como essa Tucson Aqui né Sofreu um sinistro ali E carro de banco Igual esse Honda Esse Chevrolet Cruze É um carro De banco Retomada de financiamento No edital Na página do leilão Que eu estou deixando Também aqui na descrição Tem ali O que é de seguradora Qual a origem Do veículo Se é do banco tal Ou da seguradora tal Ou se é de particular E por aí vai Isso aí você olha Na hora ali Certinho Antes na hora De escolher seu carro E por aí vai E vamos dar mais uma rodada Vamos dar mais uma rodada Para ver o que tem Olha aí pessoal Também tem um Civicão Civicão aqui 2020 2020 Esse Civicão aqui É isso mesmo 21-21 21-21 Era taxista O taxista Se perdeu Aí na pista Bateu essa lateral Pessoal Está aqui Sinistro Média monta Você pode comprar Vai arrumar o carro Depois vai regularizar A documentação Passa na mão No despachante ali Ele resolve para você E vai poder rodar Com o Civicão Né Normalmente aí pessoal Normalmente Hein Beleza Olha só Saverinha Savero também Muito boa Essa Volkswagen Savero Dispensa comentários Dispensa comentários Savera assim Esse aqui é o carro Multiuso Tanto para você trabalhar Pessoal que gosta Precisa de carro para trabalho Usa bastante É um carro muito bom para trabalho Tem também O pessoal que gosta De carro rebaixado Que gosta muito desse carro Em colocar som E por aí vai Está bonitinha Essa dobrou aqui Vocês pedem muito A chave está lá Está aberta Vocês pedem muito Para filmar Doblou É um carro que todo mundo quer Essa é sete lugares Não Essa não é a sete lugares Mas aí Carrinho bom Para trabalho E a sete lugares Mesmo meu amigo É um carro Ótimo E olha só Mais Honda Fit Aqui Mais um Honda Fit Aqui E outro Honda Fit Aqui também Que coisa linda Esse Honda Fit Mostra aí Otávio Mostra aí Cara Esse carro aqui Meu amigo Eu particularmente Acho bonito Ele é todo Esquisitinho Mas é bonito Mulherada Também gosta Muito desse carro Aqui E é manutenção Desse carro Meu amigo O consumo dele É muito bom E a manutenção Dele é muito bom Manutenção de Honda Carro se você trocar O óleo E olhar Manutenção básica Dele Roda aí Vai durar mais Que as baratas Do planeta Terra Vamos dar Vamos ó Onixinha Olha aí Chevrolet Onix Carro mais vendido Do Brasil Tem também No leilão Tem também Vem buscar o teu Aqui no leilão Para você colocar No Uber Ou dirigir Também no dia a dia No dia a dia Carrinho Muito bom Esse Chevrolet Onix Hein pessoal Então tá aí Muita opção Para vocês aí No leilão Aqui No Freitas Leiloeira Só lembrando Deixa o seu like Compartilha o vídeo E segue a gente Que a gente vai Trazer mais oportunidades Para vocês aí Vamos ver Para aqui Para fora Olha aí pessoal Mais um Honda Civic Mais um Civic Aqui Esse aqui também Pegou a frente ali É de seguradora É que tá um negócio Pessoal Deixa eu Para quem ficou No vídeo até agora Um detalhe Pessoal Eu também compro Carro em leilão Vendo Comecei assim Pessoal Hoje tá valendo Muito mais Pegar carro sinistrado Que carro de banco Os bancos Estão pedindo Lá em cima O preço O pessoal Tá pagando Tá pagando Quase preço cheio Aí Muito carro Agora carro sinistrado Você compra Você compra Metade do preço Menos da metade Do preço Arruma Ainda fica Por 60% Do mercado Até metade Do preço E depois Você vende Vende Ou anda Eu mesmo Comprei um Agora No carro Que eu queria Muito Um 4x4 Uma pagina Duas portas Paguei 65 mil Nela No leilão Ela arrumada Com documentação IPVA 5 mil reais De IPVA Que eu tinha que pagar Para regularizar O carro Ficou por 80 85 mil reais Ficou por 85 mil reais O carro Consertado Tudo Um documento O pessoal Tá pedindo 150 mil reais No carro Então você vê Quanto dá Para você ganhar De dinheiro Em cima Beleza Então tá aí Muito carro Então deixa seu like Compartilha o vídeo É isso aí pessoal Deixa seu like Deixa nos comentários Quanto mais vídeos A gente vai fazer Para vocês Mais interação Mais vídeos A gente traz para vocês É isso aí Beleza Até a próxima Um abraço